Tô de volta, dois pés na porta Quem ronca, um cu, quem não ronca nem se empolga O 7 e meio tá dentro da Mercedes Ralo e a cavalona que é o bico verde Enquanto ela vai me dano eu faço money baby Hoje é seu dia de sorte, tô te vendo do alto do meu camarote Do meu lado só vai colar as presença mais top Quer roubar minha paz só pra gravar um story Vou passar debochadão da cara do secar o caro Vai ter que me ver enchendo na Mercedes que te trata Você vai ter que aturar ou vai ficar frustrado Vou passar debochadão da cara do secar o caro Vai ter que me ver enchendo Desce pro magrim, eu fumo igual pro pai Férias no Caribe, eu só quero minha paz Desce pro magrim, eu fumo igual pro pai Férias no Caribe Você tá pensando que eu tô liso Mas de minha milha que eu desbico Churga o Dere não, eu sou seu novinho rico Pego o helicóptero pra ir até o jato Odeio esse trânsito de São Paulo Se eu não fumasse um beck estaria frustrado As vezes fumo tanto que fico até charrado Melhor só do que mal acompanhado Elas tem silicone e um coração quebrado Uma mente foda, mas o ego abalado Menina chorona, tenho o nariz empinado Chora na minha bota porque eu sempre tô culpado É assim que é, é assim que tem que ser Vou passar debochadão da cara do secar o caro Vai ter que me ver vencendo na Mercedes que desbrado Você vai ter que aturar ou vai ficar frustrado Você não falou número de quarto, você não falou lá na visita Tô gente que nem uma merda, tu passou direto, tu subiu, foi pro quarto E deixou a gente lá embaixo, as duas com cara de taxa Uma olhando pro cara da outra, tu pensa que tu é o quê? Quem tá falando aqui não é a Isabela, quem tá falando aqui é a Carol O que tu fez foi uma moleca, acho que tu foi um moleque Errei, foi moleque, fazer o quê? Às vezes acontece Aê, quem foi aqui, sono? Ativou uma do chucro mesmo, hein? Lançou mais uma bomba Tchau! 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 Tchau!